O que eu achei sobre o trailer, mas é um vídeo bem curtinho, só falando esteticamente o design, as cores, algumas coisas ali tá muito parecido com a da parte 5, com certeza o traço, as animação provavelmente vai ser baseada na da parte 5, eu sinto falta daquele traço da parte 3, aquele ali pra mim era o ápice, é bom que na parte 2, por ser mais parecido com uma novela, algo que toda hora tá falando alguma coisa e do nada panclose, cores, cores, muitos vibrantes no rosto da pessoa, aquele foco, aquelas coisas assim, a parte 1 mesmo, toda hora esse momento, tem duas pessoas conversando, se uma fala algo que pode afetar diretamente a outra pessoa, pum, close e cores vibrantes no rosto, o traço da parte 3 mesmo eu achava o melhor que tem, era todo mundo bem grandão, com um rosto quadradão, com aquelas cores assim muito incrível, o da parte 4 já é parecido um pouquinho, o da parte 3, vamos dizer que o da parte 4 era para ser um pouco mais o que mostrou no trailer, é impressionante o quanto a parte 6 é muito mais profunda do que só aquilo ali, eu acho que pode ser que antes do lançamento tenha um novo trailer, mas é impressionante o quanto o traço tá parecido com o da parte 5, tá muito parecido, e pra mim uma escala de Jotaro bonitão, vem parte 3, parte 4, aí vem a parte 6, e a parte 5 vem, o último que ali nem parece com o Jotaro, muito da hora que eles ainda mantêm os me...